É isso aí pessoal, confira tudo que rolou ontem no primeiro festival de Aleluia em São Pedro do Ivaí, arrastou multidões com a dupla Cowboy e Cuiabá, confira aí, tudo que o brother do Joe pagou pra vocês, esse lindo é real. Momento que a gente viveu, que tudo aquilo que aconteceu, de copo em copo, afogar um sentimento que me fez passar, que lembrança ruim, quero nem pensar, vai me oi, toque essa moda que me faz pensar, que um dia a gente volta e nunca vai se desnudar. Ela me deixou, fiquei sozinho, sem amor e sem carinho, te pedindo pra voltar, vai me oi, toque essa moda que me faz pensar, que um dia a gente volta e nunca vai se desnudar. Ela me deixou, fiquei sozinho, sem amor e sem carinho, te pedindo pra voltar. Música 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 Sem carinho, te pedindo pra voltar Vai e o leito, se toca essa moda Que me faz pensar que um dia a gente morre Nunca vai se desdudar, ela me deixou Fiquei sozinho, sem amor e sem carinho Te pedindo pra voltar Eu vou beber, deixa nem saber Eu vou te esquecer, você vai me não chorar Quero nem pensar De tudo que um dia o céu me fez passar De tudo que um dia o céu me fez Passar Passar De tudo demais, não quero nem saber De trabalho e faculdade Amo-se eu, me chama todo mundo Traz picanha e cachaça que a festa é lá no fundo Hoje tem uma festinha na ridícula do João Só entra top, só entra no verão Só o som da caminhonete faz vizinho reclamar Aqui no bar, sapateia, coiaba Na noite é uma criança, cachaça não vai faltar Tem red black, uísque com paraná Só garrada em trajada Aqui tá bom demais O larim e mulherada do tanto faz Estou cansado demais, não quero nem saber De trabalho e faculdade Amo-se eu, me chama todo mundo Traz picanha e cachaça que a festa é lá no fundo Hoje tem uma festinha na ridícula do João Só entra top, só entra no verão Só o som da caminhonete faz vizinho reclamar Aqui no bar, sapateia, coiaba A noite é uma criança, cachaça não vai faltar Tem red black, uísque com paraná Só garrada em trajada Aqui tá bom demais O larim e mulherada do tanto faz Hoje tem uma festinha na ridícula do João Só entra top, só entra no verão Só o som da caminhonete faz vizinho reclamar Aqui no bar, sapateia, coiaba A noite é uma criança, cachaça não vai faltar Tem red black, uísque com paraná Só garrada em trajada Aqui tá bom demais O larim e mulherada do tanto faz Depois da faculdade vem festinha Todo mundo perde a linha Nós somos o sangue azul Foi no bar do marinho Enchei meu copo Duas doses de ciroc E muito gelo e Red Bull Levanta o paredão da caminhonete E as novinhas se derretem Pra começar a dançar Agora que começa a balada Tamo junto, mulherada Vamos pôr pra arrebentar E deixa o subbateu Gravão tremeu Corretão grita Mulherada pira Galera gipão, cowboy, criapa Com cofão na mão As gata no chão Rebolando sem parar Sinta o pancadão Tamo sem noção Chega pra dominar E deixa o subbateu Gravão tremeu Corretão grita Mulherada pira Galera gipão, cowboy, coiabá Com cofão na mão As gata no chão Rebolando sem parar Sinta o pancadão Tamo sem noção Chega pra dominar Depois da faculdade Vem festinha Todo mundo perde a linha Nós somos do sangue azul Fui no bar do mar e enchei meu copo Com rososa e de ciroc E muito gelo e rédigo Levanto o paredão da camionete E a novinha se derrete Pra começar a dançar Agora que começa a balada Tamo junto Mulherada vamos pôr pra arrebentar E deixa o subbateu Gravão tremeu Corretão grita Mulherada pira Galera gipão, cowboy, coiabá Com cofão na mão As gata no chão Rebolando sem parar Sinta o pancadão Tamo sem noção Chega pra dominar E deixa o subbateu Gravão tremeu Corretão grita Mulherada pira Galera gipão, cowboy, coiabá Com cofão na mão As gata no chão Rebolando sem parar Sinta o pancadão Tamo sem noção Chega pra dominar Ei, coiabá Vamos mostrar pra esse povo Que nós temos do sangue azul É isso aí, cowboy!